Nós temos como configurar vários domínios em um Zohuan, em uma organização para a sua empresa. Basicamente, na tela inicial do painel administrativo do Zohuan, nós conseguimos clicar em domínios. Então, entramos aí na gestão de domínios. Você pode adicionar vários domínios. Então, um usuário, um utilizador do Zohuan pode ter quatro endereços, cinco, dez endereços de e-mails para uma conta só, para uma caixa de entrada só. É isso que é interessante. Então, como você já viu aí nos nossos vídeos, como configurar esses domínios. Eu vou adicionar um domínio exemplo. Então, após adicionar esse domínio, ele entra aqui na lista de domínios pedindo para você verificar esses DNS através de um método de FTP ou um método de DNS. Então, você pode escolher. A gente já explicou isso no nosso canal. Você pode verificar e fazer a adição desse domínio. Quando você verifica um domínio, ele basicamente já faz o procedimento que foi explicado no nosso canal. Você vai ter aí a verificação correta e já pode seguir adicionando para usuários da sua organização novos e-mails. Clicando em usuários, clica no usuário, gerenciar endereço de e-mail. E aí vai abrir novas opções de domínios aqui para você.